Ó, estamos aqui na sala de reuniões da CESAB, uma reunião com a área técnica da equipe de toda a CESAB, mas também de outras secretarias relacionadas ou com afinidade com o tema da Dengue. Então nós acabamos de definir aqui uma reunião amanhã às 9 horas com prefeitas e prefeitos, com indicadores que nos preocupam e preocupam a eles, são duas mortes até agora, a gente quer evitar que outras pessoas também se vão pela motivação da Dengue. E amanhã nós apresentaremos um plano de ação, de parceria, a gente já vem trabalhando isso, mas amanhã reforçaremos um tema com 30, 40 municípios que estão com esses indicadores, o Ministério da Saúde está consciente disso, então eu quero que o Roberto também deixe uma mensagem para que amanhã a gente possa afinar um plano mais rigoroso do Dengue no Estado da Bahia. Bom, primeiro falar que a Dengue é um trabalho que cada um pode ajudar, seja o cidadão, o prefeito, secretários municipais, e nessa estratégia colativa que a gente pede aqui e amanhã vamos estar juntos, num caminhar que já vem desde o ano passado e que a gente fortalece agora com esse cenário nacional e também aqui no Estado da Bahia. São 23 municípios que nós já temos em situação de epidemia, mudou em uma semana e tudo pode mudar, mas você pode fazer a diferença, proteja, fiscalize seus domicílios e a gente vai vencer a Dengue aqui na Bahia e no Brasil. É isso aí.